Olá, querida e querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e eu desejo para você um bom dia, boa tarde ou boa noite. De qualquer forma, seja qualquer horário, qual for o horário que você estiver me assistindo, eu espero que você esteja bem e a sua família também, que você esteja aí já preparado com seu material para assistir essa aula de hoje, ok? Vamos colocar nossa aula na tela, porque ela já vai começar. E eu quero apresentar para vocês, né, as professoras que prepararam essa aula para vocês. Eu, a professora Laíse, a professora Clésia Nogueira e também a professora Nádia Lopes. Nós três somos a equipe que preparamos essa aula para vocês. Essa aula de hoje vai falar sobre as feiras de feira de Santana, como elas surgiram, como elas fizeram parte da nossa história. E aí, mas para começar a nossa aula muito bem, vou trazer um vídeo de Daniela Mercury cantando sobre a nossa cidade. Vamos lá, vamos assistir? E aí, mas para começar a nossa aula muito bem, vamos assistir? É, que é uma aula muito bem, vamos assistir? É, que é uma aula muito bem. Princesa do sertão Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a picareta Olha a São João Feira, feira minha, feira Flor de quixadeira Flor do coração Feira, feira minha, feira Beijando na beira Tá beijando não Santana, dois olhos da bro Princesa do sertão Por onde tudo passa Passarinho e caminhão Por onde o amor passa E deixa sempre o coração Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a freguesia Olha a multidão Olha a picareta Olha a São João Feira, feira minha, feira Flor de quixadeira Flor do coração Feira, feira minha, feira Beijo na beira Tá beijando não Quando eu disse assim Vai beijando não Quando a pista não Vai beijando sim Quando a pista sim Vai dançando não Quando a pista não Vai dançando sim Pera de farinha, pera de feijão Pera de carinho, pera de paixão Olha a peguezinha, olha a multidão Olha a micareta, olha a São João Pera, pera minha pera Vou de bichadeira, vou do coração Pera, pera minha pera Beijando na pera, tá beijando não Pera, pera minha pera Vou de bichadeira, vou do coração Pera, pera minha pera Beijando na pera, tá beijando não Olha que chaveira Todo o coração Todo o meu amor Que chaveira Será que chaveira Olha aí E aí com essa animação Que nós começamos a nossa aula hoje Estudando um pouco mais Sobre a história da nossa cidade O que você sabe Sobre as feiras de feira Perto da sua casa tem uma feira Você sabe de onde surgiram Essas feiras Como é que elas surgiram Se aqui sempre tiveram feiras Você já parou para pensar sobre isso? Olha aí Essa aí é uma foto bem antiga Daqui da nossa cidade E esse prédio ali ao fundo Será que você reconhece? Ele me parece ser o prédio do mercado de arte E então Esse local aí seria mais ou menos Assim, o dos passos Por ali Olha só E ali acontecendo várias Quer dizer, acontecendo uma feira Várias barraquinhas Várias pessoas vendendo as coisas E daí já Já começa a nossa Nossa história Fazendo parte da nossa história E aqui uma foto mais atual De uma feira também Na nossa cidade Não dá para reconhecer qual é o local Mas também Uma feira vendendo Um feirante vendendo Suas hortaliças E o pessoal Comprando Foram as feiras Que deram Origem ao nome da nossa cidade Será que você já parou para pensar nisso? Eu perguntei isso no início da aula, né? Será que foram as feiras Que deram origem ao nome da nossa cidade? Existem muitas feiras livres Em Feira de Santana? E essas feiras Exercem um papel importante Na economia da nossa cidade? Você já parou para pensar nisso? Nós vamos falar sobre tudo isso Nessa aula de hoje As feiras livres Foram elementos Que ajudaram no desenvolvimento Econômico e social De Feira de Santana Inclusive Influenciando no nome da cidade O pesquisador E historiador Franklin Machado Contou que em 1977 As feiras livres Começaram a tomar conta De várias ruas De Feira de Santana Sales Barbosa Beco do Mocó E Olímpio Vital Foram algumas delas A partir daí Houve um ordenamento dos feirantes Para o centro de abastecimento Olha só As feiras eram tão abundantes Nas ruas da cidade No meio das ruas da cidade Por isso É que surgiu O centro de abastecimento Para que fosse Ordenado As feiras Saíssem do meio das ruas E fossem para um local Adequado Especialmente Para fazer Aquela venda Daqueles produtos Com a dificuldade De algumas pessoas Dos bairros Se locomoverem Até o centro da cidade Para fazer Suas compras Começaram a surgir As feirinhas de bairro Cidade Nova Tomba Estação Nova Ibarraúna São alguns bairros Das cidades Que tem feiras Muito fortes E você É de algum Desses bairros Cidade Nova Tomba Estação Nova Ibarraúna Conhece a feira Do seu bairro E há quanto tempo Que existem Essas feiras Gente Desde que Eu me entendo Por gente Já escuto falar Dessas feiras Da Estação Nova Que era mais próxima Do meu Local de moradia Era da Estação Nova Que há muito tempo Já existe Já foi reformada E que É chamada Simplesmente de feirinha Que a gente conhece Para você ver Como Essa Esse costume Essa cultura De participar E de construir feiras Faz parte Da nossa história Da nossa Da nossa Identidade Das atuais Feiras livres A mais antiga É a do Tomba Olha só O Tomba É um bairro Que surgiu Quando um trem Que seguia para a cachoeira Tombou em uma curva Daí o nome do bairro De acordo com Franklin Um historiador A feira da Estação Nova Também Tem relação Com este mesmo trem Fizeram Aquela estação Mas as linhas ferroviárias Não foram colocadas E aos poucos As pessoas foram Ocupando aquele espaço Formando uma grande Feira livre Olha só Você sabia disso Aquele local ali Ia ser Era para ser Uma estação de trem Uma nova estação de trem Por isso o nome Estação Nova Mas Como a estação Não foi construída Provavelmente Só Alguma Promessa Algum Plano de governo Que não foi executado A estação Nova De trem Não foi construída E aí as pessoas Foram ocupando Aquele espaço Com a feira livre Que está lá Até hoje O historiador Contou ainda Que antigamente As feiras Eram grandes Atrações da cidade Isso foi se perdendo Aos poucos Hoje Não podemos considerar O centro de abastecimento Como uma feira E sim Um grande armazém Que funciona A semana toda As feiras Geralmente Eram uma vez Por semana Explicou Então esse historiador Vem trazendo Toda essa História Aí das feiras De como elas Se foram construídas Então a mais antiga De todas Nós vimos aí Que era a do tomba E a da estação nova Também Que tem essa Mesma relação Com esse Mesmo trem Olha só Quanta informação nova Que nós estamos Aprendendo hoje E aí nós vimos Aqui a imagem De uma feira livre Na antiga Praça do Comércio Depois da Praça Da Bandeira Na década De 1920 Naquela época Não existia A pavimentação Nas ruas Não Dá pra gente Ver aí E o que era Comercializado Nessa feira Gente Pela foto Aqui Gado Nós vemos Muitos animais Aqui Que provavelmente Estavam aqui Pra serem Comercializados Para serem Vendidos A feira semanal Era E em grande extensão Ainda é O acontecimento Mais importante Econômico e social Da semana Em Feira de Santana Os feriados civis E dias de festas religiosos Têm as comemorações adiadas Todas as vezes Que caírem em dia de feira Olha só Como era antigamente Atualmente A feira realiza-se Às segundas feiras E geralmente Pensa que Sempre se reuniu Nesses dias Tal Não é verdade Pois as feiras Se efetuaram Em pelo menos Dois outros dias Da semana Durante mais De dois séculos Desde que se originaram Junto à Capela De Santana Dos Olhos d'Água Por causa Desse aspecto religioso É razoável Acreditar Que um desses dias Fosse a princípio Domingo Em época Determinada Do período colonial Esse dia Foi mudado Pois que No primeiro quartel No século XIX O dia tradicional De feira Era terça-feira E assim Continuou Até 1854 Por esse tempo Afim de apresentar A saída Do gado Para a capital A Câmara Municipal Decidiu Que daí Por diante A feira Se realizasse Nas segundas feiras E isso Vem acontecendo Normalmente Desde dezembro De 1854 E aqui E aqui a gente Está vendo Que Esse é um relato Antigo De que Nesse tempo As feiras Aconteciam No dia de segunda Feira Que atualmente Nos nossos dias Não acontece mais Olha aqui Você vê aqui Mais uma praça Uma feira livre Na praça João Pedreira Que é Em frente Ao mercado De arte Municipal O mercado O que Atualmente É chamado De mercado De arte Popular Olha aqui Nessa feira Já não era Como a outra Que se vendia Gado E por exemplo Nós já vimos Que os produtos Já são diferentes Já tem Chapéus Já tem Outras coisas Aqui Porque Como a gente Pode ver A feira Que nós Vimos atualmente É diferente Da antiga A antiga Se vendia De tudo E hoje Atualmente Nas feiras A gente encontra Mais hortaliças Legumes Vegetais E E carne É muito raro Encontrar carne Normalmente Se compra No açougue Mas Na feira Antigamente Era um evento Todo mundo Se reunia Para ir A feira Porque As novidades Da cidade Iam acontecer Naquele dia E naquele local Aqui nós temos Mais um relato De que Não se encontrava Nada de origem Brasileira Eu não vou fazer A leitura Do texto Todo Mas aqui Diz que Não se encontrava Nada de origem Brasileira Entre os produtos Industrializados De que A maior parte Dos produtos Vinha da Europa E da América do Norte E o queijo O leite Também vinha De outras cidades E também Era vendido Tabaco O que era O fumo E outros E outros E outros Produtos Melaço de cana Linguiça E várias Outras Várias Outras Coisas Que eram vendidas Na feira Como eu estava Dizendo Não só Hortaliças E verduras Mas também Muitos produtos Principalmente Os industrializados Imagina se naquela época Você é um comerciante Aí descobre Consegue comprar Um novo Tipo de chapéu Ou Uma roupa Da moda Onde é que você ia Colocar para vender? Na feira Porque era onde Todo mundo estava Então Não tinha sentido Se vender somente As hortaliças Essa feira livre Que está sendo mostrada Aí agora É Na Salles Barbosa Ao lado do mercado Municipal Que hoje É o atual Mercado de arte Popular Aí você pode ver Na foto também Várias pessoas Óbvio, né? A feira sempre cheia De gente Para você ver Como era Movimentado o negócio E aí Nas casas Que ficavam Essa outra parte Aqui do Do relato Eu vou ler para vocês Nas casas Que ficam Em torno Da praça da feira Amantou-se Lojas E mais lojas Onde são vendidas Ferragens Tecidos Louças Fósforos Ferramentas E quase todos Os artigos De primeira necessidade Para o povo Do interior A maioria A maioria Vários produtos Vários produtos De vários países Se encontravam Na feira Mesmo que fosse Mesmo que fosse exportado Os locais Porque essa E aqui E aqui A avenida Senhor dos Passos Junto com a avenida Que hoje chamamos De Getúlio Vargas E todas As pessoas Aqui vendendo E comprando Esses produtos Então Nós podemos dizer Que as feiras Venda e compra Venda e compra de produtos E aí Nessas fotos E nessa aula Que nós estamos Vendo hoje Nós vemos Que realmente O comércio É algo muito forte Na nossa cidade E que as feiras Influenciaram Bastante Tanto que As casas Que haviam Em volta Das feiras Deixaram de ser Casas de moradia Para se transformar Em lojas Vou deixar Um desafio Para você Anote No caderno Os nomes Dos lugares De feira Que você conhece E que tem Uma feira Livre Pense aí Em todos os bairros Que você conhece Que você já passou Talvez seja O bairro Que você mora Ou quem sabe Você é um feirante E trabalha Nesse bairro Vende lá Os seus produtos E aí Você vai anotar No seu caderno Os nomes Desses lugares De feira Que você conhece E que tem Uma feira Livre Quem sabe Esse local Já é uma feira Livre Que existe Há muito tempo Você pode também Pesquisar a história Dessa feira Livre Como nós conhecemos Hoje a história Da feira do tomba E a da cidade nova Também existem Outras feiras Na cidade Que nós podemos Conhecer Não é verdade Que tal gravar um áudio E enviar para a sua Pro Falando Do seu conhecimento A respeito Das feiras De feira Seria legal Seria legal Seria muito bom E aí Você vai Mostrar Nesse áudio Tudo aquilo Que você conhece Sobre As Sobre as feiras Sobre como elas surgiram Aquilo que você aprendeu Aqui na aula Hoje Sobre os locais De feira Que você conhece Que tem feira Os locais Da nossa cidade Que você conhece Que tem feira Melhor dizendo E será que Hoje em dia Existem também Feiras Feiras assim Que não seja Só feira livre Se você parar Para pensar Você sabe As Barracas Da Saules Barbosa Que existiam Ali antes Da reformulação Feita pela prefeitura Será que a gente Não pode chamar Aquilo ali De feira Não né Porque para ser Uma feira A estrutura Realmente É de uma feira Mas a feira Só acontece Uma vez na semana Não é isso Ou Durante o final De semana E hoje em dia Se você for Nessas feiras Que estavam ali Nesses locais A feira da cidade nova A feira do tomba Será que ela está acontecendo Somente uma vez na semana Como era antigamente Ou será que acontece Todos os dias Isso aí também Você pode colocar Na sua pesquisa E você pode colocar Também Os locais urbanos Onde Os locais No centro da cidade Melhor dizendo Onde tem feiras Onde tem pessoas Vendendo esses produtos Que são Típicos De uma feira Porque por exemplo Se nós formos Em vários locais Da nossa cidade Nós vamos encontrar É Pessoas vendendo Frutas Verduras Legumes Tapioca Não é verdade? Nós conseguimos Encontrar esses produtos Às vezes Com mais facilidade No centro da cidade Do que Na nossa Na nossa É No nosso bairro Então você continua Pesquisando sobre isso Você vai colocar Na sua pesquisa Exatamente Essas feiras urbanas Por exemplo A Marechal A Rua Marechal Está praticamente Se transformando Em uma feira urbana Porque ali Existiam muitas Barracas E pessoas Vendendo Só que não Com a característica De ser Uma vez no dia Na verdade Foi Ela acontece Durante os dias Da semana E não nos fins de semana Como é uma feira E você sabia Que também O Feraguai Já foi uma feira? Sim Minha gente Agora uma curiosidade Para vocês A nossa aula Já está terminando Já deixei aí Atividade O desafio Para você fazer Essa pesquisa Mas agora Eu vou te contar Uma Uma curiosidade Vamos finalizar Nossa aula Uma curiosidade Você sabia Que o Feraguai Já foi uma feira? Já foi Classificado Como uma feira? Pois é A gente Hoje Vai lá Hoje nós Vamos lá Nós vemos Toda aquela estrutura Montada Mas Conta a história Que por volta Dos anos 70 Ou 60 Não me lembro Acho que por volta Dos anos 70 O Feraguai Não era nem ali Era nas Avenidas Senhor dos Passos Quando Várias pessoas Traziam Produtos Do Paraguai E em carrinhos De mão Veja só Que diferença E traziam Em carrinhos De mão Para poder vender Ali Pelo centro Da cidade E aí Lógico que Quando uma coisa Faz sucesso Várias pessoas Vão querer Fazer aquela Mesma coisa E aí Foi aumentando O número De vendedores De produtos De produtos Que eram Produtos Eletrônicos E outras coisas Brinquedos E outros Produtos Que eram Que o pessoal Dizia Que era produto Do Paraguai E aí Foi aumentando O número De pessoas Vendendo Esses produtos Ali pelas ruas Senhor dos Passos E outras ruas Da cidade Tanto que E tomando Aquele espaço Que aí sim Aqueles foram Removidos Dali E colocados Ali Onde hoje Está Na praça Presidente Médici Que é Onde ele está Hoje O Feraguai Aquilo ali Era uma praça Era uma praça O endereço É praça Presidente Médici Então O Feraguai Realmente Antes era uma feira Era uma feira De produtos Eletrônicos De produtos Importados Trazidos de fora Para serem vendidos Aqui Então Quando a gente olha Isso Quando nós olhamos Para o nosso passado E como nossa cidade Foi construída Nós percebemos Que As feiras Realmente São muito Importantes Não só foram Mas são muito Importantes Para a economia Para a cultura Da nossa cidade Não é Minha gente Vários pontos Da nossa cidade Foram construídos E só existem Hoje Por causa De alguma feira Que existiu Em algum momento Da nossa história O campo O campo do gado É outro exemplo Que era o local Onde as pessoas Traziam o gado Do interior Para Vender Para a capital Para vender Para outros estados É outro exemplo De um comércio Que acontecia Aqui em feira E com esses exemplos E assim A nossa cidade Foi Foi crescendo Até ser O que ela é Hoje Uma cidade Bem desenvolvida Uma cidade Que é a segunda maior cidade Do estado da Bahia Então essa foi A nossa aula de hoje Espero que você tenha gostado De aprender Um pouco mais Sobre as feiras Que fazem parte Da nossa história As feiras Dentro da nossa história De feira E Vou deixar aqui Uma mensagem Para você Que diz assim A vida só pode ser Compreendida Olhando para trás Mas Deve ser vivida Olhando para frente E é por isso Que nós olhamos Para nosso passado Estudando sobre Como as feiras Fizeram parte Da nossa história Mas nós vamos Continuar Olhando para frente Para o nosso futuro Então se puder Você fica em casa Continue se cuidando E até a próxima aula Gente Um abraço E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau